O Estado do Timor-Leste promete que distribui o subsídio do dólar para cada uma cãe e o território do Timor-Leste relaciona o surto COVID-19, mas agora se dá o que realiza, então tem que ultrapassar o processo do mundo que está. Então, o governo russo, a população, será que paciência e o compromisso. Então, o Ministério Estatal, é a verificação de dados para cada família. Presidente Instituto Nasional Segurança Sosial, Longinus Armando Hatholia Hirakne, foi implementado programa da DERK Manek e Estudio Jemeni segunda semana. Presidente Instituto Nasional Segurança Sosial, Longinus Armando Hatholia Hirakne, Presidente Instituto Nasional Segurança Sosial, Longinus Armando Hatholia Hirakne, a implementação em estado de emergência, o governo estende o sistema de segurança social de 11% nem, nem a companhia no governo contribui durante nem. O presidente INSS nem explica, durante a situação em estado de emergência, o trabalhador será lá direto a deforte ou sem segurança social, também o sistema nem garante para o futuro. E a contribuição, 4% ou 6%, nem é que o trabalhador tem que ser o país de segurança social. Agora, 4% se acompanha ainda no salário normal, 4% tem que ser o país, mas nem o trabalhador é direto. O governo timor-leste implementa estado de emergência em fase da RULUC e a LORON RUANULU RECINWALU FULAN MARÇO, no remata ONA e a LORON RUANULU RECINHITU FULAN ABRIL. O presidente da República decide estender o estado de emergência em fase da RULUC e a LORON RUANULU RECINWALU FULAN ABRIL não se termina e a LORON RUANULU RECINHITU FULAN NÉ. Enquanto o trabalhador nebe resiste a segurança social, LORON RUANULU RECINHITU FULAN ABRIL. O trabalhador hirakne maio si companhia inclui funcione arrestado. Gasparinha de Souza Dilma Suzeti, JEMEN.